Quero entrevistar o Tony Garcia há bastante tempo e eu peço para ele só liberar o áudio dele, que a gente vai colocar ele aqui conosco para a gente fazer essa conversa. Tony, boa noite, tudo bem? Boa noite. Que circunstância para a gente fazer essa entrevista? Tudo ótimo e você, Pedro? Tudo bem. Tony Garcia, você que denunciou tanto o juiz Moro, tanto os arbítrios da justiça no dia em que um homem explode, eu não sei se foram fogos de artifício ou uma bomba mesmo, na estátua da justiça no Supremo Tribunal Federal em Brasília, você comparou isso com o atentado do Rio Centro. Como é que você está enxergando isso? Veja, quando aconteceu aquele atentado do Rio Centro, a gente viu que foi uma coisa planejada, depois veio tudo à toa e a gente entende que tinha um momento de conflito no país. Hoje eu vejo o quê? O país está conflagrado ainda demais em relação à eleição do Trump, à postura do Bolsonaro aqui quando foi tornado inelegível. Eu acho que tem essa tensão aí. E esse tipo de coisa, para mim, explodir uma bomba, sei lá se é fogo de artifício ou alguma coisa que veio a matar o seu autor aí, tem as características de 1981, entendeu? Quando isso daí era para se criar um constrangimento, para se mostrar força, para se culpar uma outra força de estar fazendo aquilo como ato de terrorismo. Mas nesse momento, a gente vê que o país ainda está nessa tensão, pós-eleição do presidente Lula. E eu acredito que essas forças aí, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a trupe deles lá, eles agora estão se sentindo de novo empoderados com a vitória do presidente Trump. Elon Musk também é o arqui-inimigo do país, do STF e tudo isso. E eles estão sentindo hoje a vontade para botar as manguinhas de fora. Eu acho que esse tipo de coisa já é uma repercussão desse clima e do que aconteceu nos Estados Unidos e começo a refletir aqui. Essa é a minha primeira impressão. Foi um erro, Tony, não ter acontecido uma punição, uma cassação do mandato do senador Moro, com todas as revelações que você fez. Agora o juiz Ápio, que ocupou a 13ª vara, está publicando um livro em que ele menciona as denúncias que você tem feito, o abuso completo da Lava Jato. Você diz que foi usado como espião do Moro. Como é que você vê todo esse contexto? E uma coisa que eu tenho que te perguntar, o lavajatismo com a não punição do juiz Moro, porque a coisa se restringiu ao Deltan Dallagnol, com a não punição do juiz Moro, ele vai voltar com força? Veja, primeiro, para fazer justiça, eu só estou podendo te dar essa entrevista, ter trazido isso à tona, graças ao doutor Ápio. Ele foi o primeiro juiz que assumiu a vara aqui da Lava Jato em Curitiba e fez o trabalho de juiz correto, honesto. Ele pega, viu a denúncia que eu tinha feito à juíza Gabriela Hart, que é da quadrilha do Moro, entendeu? É a denúncia que eu fiz para ela. Em 2019, ela simplesmente sentou em cima, prevaricou, não mexeu com aquilo, engavetou e ainda tentou quebrar meu acordo para tentar me prender de novo 20 anos depois. Eles tentaram fazer isso em retaliação a mim. Aí foi o erro deles. O doutor Ápio remeteu isso para o ministro Dias Toffoli, para o STF, que requisitou todo esse processo para ele. A partir desse momento, caiu um singilo absoluto e eterno que eu teria que cumprir, porque ele sempre com alguém aqui na vara da Lava Jato, como Danilo Pereira Alves, que é a pessoa que começou todo esse caso comigo, entendeu? Desde 2003, há 21, 22 anos atrás, essas pessoas ficaram, as raposas ficaram tomando conta do galinheiro. E tudo sob a batuta do Moro, e junto com o aparato daquela turma ruim do MPF aqui da República de Curitiba. Então, veja, de justiça, eu tenho que agradecer ao doutor Ápio de eu poder estar falando com você e com todo mundo. Então, essa história, e tudo que eu denunciei, denunciei, e que eu trago na denúncia que está com o ministro Dias Toffoli, as provas todas estão nos autos. Não existe nada que eu disse, que é disse e me disse, nada disso. As provas de que eu fui um agente infiltrado deles por quase 20 anos estão nos autos. Eu não fiz nenhum comentário a mais do que está nos autos na denúncia que eu levei e pude trazer. Entendeu? Então, ali são provas inequívocas. E isso daí já deveria ter ajudado, como eu fiz isso há um ano e meio atrás já, sofrendo retaliações uma atrás da outra. Isso daí já era para ter ajudado, inclusive no processo de cassação do Moro. Mas os maiores culpados do Moro não ter sido cassado, que ele tinha muito mais coisa para ser cassado do que o Deltan Dallagnol, muito mais para ser cassado, que foi cassado pelo TSE por unanimidade, e o Moro ao contrário. Isso foi um acerto político. Entendeu? E quem ajudou a fazer esse acerto foram senadores da esquerda, aliados do presidente Lula. Todos eles se calaram e entraram numa... Sabe, num devaneio de quê? O Moro era um senador medíocre. Entendeu? Então, como que... Se ele fosse cassado, ia ter uma outra eleição aqui, e poderia ter um bolsonarista mais ativo, talvez, que era melhor deixar ele lá. Cometeram um erro bárbaro. Foi usado aí o Pacheco, interferiu nessa conversa com o judiciário, se formou um pacto dentro do Senado, inclusive com os companheiros do presidente Lula, que preservaram o mandato do Moro. Entendeu? E ele ali foi julgado com isso, porque também esperava o quê? Que tinham outras ações aí, como a minha denúncia, a denúncia do ministro Salomão no CNJ, que foi uma coisa... Que tem ali excesso de provas, desvio de dinheiro, roubo de dinheiro, tudo isso, mas o erro que acho que foi o maior que eles cometeram é deixar uma pessoa que atua... Ele atua nos porões. Ele não atua, ele não é uma pessoa que põe a cara, que faz, não. Ele tem informações privilegiadas com todas as gravações que ele conseguiu. entendeu? Que eu consegui para ele, de autoridades. Tudo isso daí ele tem, tudo isso alçou ele até onde ele chegou. Essas informações ele usa para chantagear. Eu não sei se para preservar o mandato dele ele chantageou alguém, como chantageou desembargadores aqui do TRF4, como chantageou ministro do STJ. tudo isso eu tenho relatado dentro dos autos, tudo, com as gravações, com tudo que ele fez durante esses 20 anos. E preservar uma pessoa dessa que consegue o mandato de senador, as custas de reações, de crimes de lesa pátria contra o país, entendeu? É deixar uma erva da linha brotar e esse ovo da repente que foi há 20 anos chocado aqui em Curitiba e nesse momento está se colocando outro agora com as forças se reagrupando, os lava-jatistas se reagrupando, essa vitória do Trump está dando para eles uma sensação de poder incrível. Impunidade, né? Hã? Impunidade, né? Sim, sim. Anistia. Então, veja, a anistia, hoje eu vi uma fala do ministro Barroso que já mudou a perspectiva dele do que era duas semanas atrás. Eu vi a fala dele hoje falando que a anistia, o lugar para se discutir, está no lugar certo, que é o Congresso que vai definir. Ou seja, já é uma fala diferente do ministro e do presidente do STF que há três semanas atrás falava uma coisa totalmente diferente. Então, a gente vê que começa uma outra movimentação aí e que eu estou sentindo que os lava-jatistas estão começando de novo aqui em Curitiba, Deltan Dallagnol, Moro e mais uma turma aqui começam de novo com as agressões ao STF, entendeu? Eles começam a agredir e criar o clima no país para que se volte para atacar o presidente Lula, a decisão do STF de ter tornado o Lula elegível e ter soltado ele para ele concorrer. Então, eles estão transformando tudo isso dos crimes que eles praticaram de novo. Essa impunidade do Moro está deixando eles se reagruparem e fazerem isso enquanto tem excesso de prova, entendeu? Não só para caçar ele e outras coisas no meu processo do CNJ, como para prender ele por muito mais tempo do que ele prendeu qualquer um quando ele torturava e fazia as coisas aqui em Curitiba. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambar, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um PIX chamado Folha Democrata, é o endereço do PIX, folhademocrata.gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Geyer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80,00 no nosso PIX, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal, isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5,00 que é ministrado por mim, a gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você que é o nosso público de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente, cuidem, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau.